Capítulo 6 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A primeira coisa que Preciosa pensava a cada manhã e a última coisa que ela pensava todas as noites era Eu pertenço ao bom pastor, sou preciosa para ele. Um dia, ela ouvia com impaciência à medida que seu pastor explicava Amanhã começaremos nossa viagem para os lugares altos. Preciosa olhou para Samuca Onde ficam os lugares altos? Por que estamos indo para lá? Ela perguntou Samuca e Preciosa haviam se tornado amigos ainda mais chegados desde que o pastor a havia redimido. Samuca tinha um prazer especial em ajudar Preciosa a aprender os caminhos de seu novo rebanho. Os lugares altos são maravilhosos, respondeu Samuca. Estamos quase no verão. Aqui vai ficar quente e seco, por isso não haverá muita grama, mas nas montanhas haverá uma bela grama verdejante e reachos refrescantes. Mas eu tenho medo de escalar montanhas altas, exclamou Preciosa. Você não tem que ter medo. O nosso pastor estará conosco, mas tem uma coisa muito importante que você deve lembrar. O quê? Diga logo! Samuca sorriu O nosso pastor está sempre à nossa frente, orientando o caminho. Quando estiver escuro e você não puder vê-lo, apenas ouça sua voz. Você acha que eu reconhecerei a voz dele? Perguntou Preciosa. Sim, claro! Você conhecerá a voz dele porque você pertence a ele. Ele nos guiará pelos vales até os lugares que ele preparou para nós. No dia seguinte, o rebanho começou a jornada. Eles subiram a colina, depois chegaram a um vale. A grama verdejante era deliciosa. Mas as montanhas e os precipícios, por todos os lados, faziam o vale parecer escuro e assustador. Preciosa ainda estava fraca e logo ficou cansada. Ela não conseguia andar no mesmo passo que as outras ovelhas e ficou com muito medo. Logo começou a chorar. E se elas me deixarem eu ficar perdida? Ela pensou. Então, ela viu seu pastor chegando por trás dela. Ela ouviu sua voz forte e gentil dizendo. Minha pequena preciosa, você está cansada e com medo? Deixe-me carregá-la por um tempo. Ele a levantou e a aconchegou gentilmente em seus braços fortes. Preciosa relaxou. Enquanto o pastor a carregava em sua companhia, ela pensava. Agora não estou com medo. Não temerei mal algum neste vale assustador. Porque meu pastor está comigo. Anexo capítulo 6 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A Bíblia nos diz. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. João capítulo 10, versos 3 e 4 Eis que o Senhor, Deus, virá com poder. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Isaías capítulo 40, versos 10 e 11 Algo sobre o que conversar? Qual era a primeira coisa em que Preciosa pensava de manhã e a última coisa em que ela pensava à noite? Qual é a primeira coisa em que você pensa de manhã e a última coisa na qual você pensa à noite? Como Samuco encorajava Preciosa quando ela estava com medo de ir aos lugares altos? O que aconteceu quando Preciosa ficou cansada e com medo de se perder? Você já se sentiu amedrontado e sozinho? Do que você deve se lembrar? Algo para fazer Ouça Isaías capítulo 40, versos 10 e 11 novamente. Agradeça a Jesus porque ele o carrega em seu seio, perto de seu coração. Ore para que você encoraje os seus amigos, assim como Samuco encorajou Preciosa. Agradeça a Jesus porque ele não vai sekle. E aí E aí E aí